Bolsonaro pulveriza salário mínimo. Acabou com o salário mínimo totalmente. Que coisa absurda. Quem dera fosse verdade. Essa notícia foi sugerida por Curisco, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Mas bem, moleque coisa. Bolsonaro pulveriza o salário mínimo. Destruiu o salário mínimo completamente, não sei o que lá. Bolsonaro é um exterminador de indicadores positivos. O presidente se destaca pelo desmanche de toda a estrutura de proteção social. Caramba, o pessoal está ressentido. Isso é um ressentimento interno do povo. Que coisa impressionante. Aí não passa um dia sem que Bolsonaro consiga bater mais um recorde negativo e coisa e tal. O que é o pulverização do salário mínimo que eles falaram? É uma redução de 1,7% no valor real do salário mínimo que vai acontecer esse ano se os indicadores todos se mantiverem como estão sendo esperados, né? Então, assim, ele está falando aqui não que o salário mínimo, o salário básico, cairá de 1.1213 para 1.193 e coisa e tal. E, na verdade, não tem lógica essa conta que ele fez aqui por vários motivos. Primeiro que o valor do salário mínimo, vocês sabem, já desde a época da Dilma, ele já é definido por uma fórmula com base no crescimento do PIB, da inflação e coisa e tal. Ou seja, não é mais o presidente que decide o valor do salário mínimo. Tem uma fórmula para isso, né? Se a fórmula está errada, a gente não sabe. Mas que tem uma fórmula para calcular isso, tem. E, no final das contas, essa coisa toda que ele está colocando aqui é tudo com base em projeções para a economia. E, de fato, a gente tem muitas projeções ruins para a economia este ano. O grande problema é que a maior parte dessas projeções está sendo revista ao contrário. Muita gente tem voltado a acreditar no crescimento do Brasil e em alguns outros fatores positivos. Eu entendo. A esquerda está doida para ter problema econômico este ano. É tudo o que eles precisam. No final das contas, o que vai decidir essa eleição é a economia, não tenho dúvida nenhuma. Se a economia estiver bem, se o Brasil estiver crescendo e coisa e tal, por mais que... Você sabe a minha opinião sobre o Bolsonaro, o assunto Bolsonaro, Putin, Rússia, Ucrânia, coisa e tal. Bolsonaro está errando muito nesse negócio. Está errando muito mesmo. Mas a verdade é que se a economia estiver bem e coisa e tal, o pessoal vai acabar votando nele do mesmo jeito. Não faz diferença no final das contas. A única chance que o Lula tem é se a economia desandar completamente, a coisa degringolar totalmente até outubro, aí você passa a ter alguma chance de algum outro candidato levar esse troço. O Lula eu acho difícil, viu? Mas algum outro candidato pode levar. O ministro Paulo Guedes atribuiu a Covid-19... Não, não, não. Não foi isso que ele falou. Ele falou, ele atribuiu as medidas absurdas feitas por governadores e prefeitos de trancar todo mundo em casa, de fechar tudo e coisa e tal, por fato da economia estar ruim. E ele está mais do que certo. Exato. Isso foi uma loucura completa. Olha os números da Suécia, você pode ver que os números da Suécia estão muito melhores que outros países da Europa que trancaram tudo, inclusive o número de excesso de mortes devido à pandemia. Então, no final das contas, foi um erro isso. Já tem gente admitindo que foi um erro esse negócio de lockdown, principalmente o pessoal que era a favor de lockdown inicialmente. A entrevista do Bill Gates, vocês estão vendo aí, é uma coisa assustadora. Eu vou falar sobre ela lá no Rumble, porque ainda tenho medo de falar sobre esse assunto aqui no YouTube. Mas o fato é que o Paulo Guedes tem razão. O erro, a nossa situação econômica está ruim por conta dessas medidas absurdas de prefeitos e governadores de trancar todo mundo em casa. Vocês acham que não ia ter um custo isso? Se ficar em casa sem fazer nada há um tempão, não ia pesar para a sociedade? Se todo mundo ficar em casa sem fazer nada há um tempão, não ia ter um peso econômico isso? É lógico, a esquerda sabe disso. O problema disso é que justamente a esquerda fez essa força toda para trancar todo mundo em casa, para ficar todo mundo em casa, justamente porque queria quebrar a economia. E estão muito chateados que não quebrou completamente a economia, porque eles sabem. Se eles tivessem quebrado totalmente a economia, teriam conseguido eleger o Lula ou outra pessoa qualquer no final desse ano. O fato é que Bolsonaro tem acertado muita coisa na economia. Não tem acertado tudo, não. Tem uma coisa ou outra que ele está errando. Mas a maior parte das coisas ele tem acertado. Por exemplo, existe uma ameaça, que eu nem fiz mais vídeos sobre isso, porque está só nessa ameaça de taxar os produtos da Shopee, da China e coisa e tal. Tem um monte de gente falando disso aí, mas está só na ameaça. Enquanto está na ameaça, ele está acertando. Mas se realmente ele partir para fazer essa medida provisória aumentando imposto, para com isso, não é um absurdo. Vai prejudicar um monte de gente que compra diretamente da China para ajudar o quê? Meia dúzia de empresários que fazem a mesma coisa que compra da China e revende aqui no Brasil. Ô porra. Enfim, está acertando nisso aqui também. Redução de imposto. É isso que o governo tem que fazer. Tem que ser um peso menor na economia. Tirar o peso do governo sobre a economia como um todo. Infelizmente, os impostos federais nem são os mais caros. O pior são os impostos estaduais e municipais. Tinha que ter uma forma de controlar esse pessoal, essa cambada de mafioso que fica querendo roubar dinheiro das pessoas. Tem que tirar o peso do Estado, da economia. Então ele fez certo, zerou a importação de 11 produtos, inclusive o aço. Podia fazer mais, podia reduzir o imposto de renda também, podia reduzir um monte de coisa. Mas já é um começo de reduzir o imposto de importação. muito importante para nós libertários. Zerou o imposto de importação para aparelho de mineração, o que é uma coisa interessante. É bacana, né? Eu, infelizmente, não tenho grana para comprar. Engraçado que os caras colocaram aqui placa de vídeo, né? Olha só, aparelho de mineração, que eu saiba, será que placa de vídeo se enquadra como aparelho de mineração se eu importar placa de vídeo, colocando que, na verdade, é aparelho de mineração? Olha só, olha a dica aí, olha a dica de tributário aí, hein? Porque aparelho de mineração de verdade é isso daqui, são esses ASICs, né? Que são aparelhos feitos propriamente para você fazer mineração de Bitcoin, né? Então, beleza, está sem imposto importar isso daqui, mas eles não são baratos, não, tá? Você dá uma procurada de preço disso daqui, de ASIC, anti-miner, Bitcoin, coisa e tal, você vai ver que não é barato, não. Enfim, mas é sempre positivo, não tem imposto, quanto menos imposto, melhor. E, por outro lado, o pessoal está reclamando por quê? Porque sabe que do outro lado tem Lula, e Lula é um problema até para o Lula. Olha que coisa. O Lula vai a juiz de fora agora, esses dias, fazer um evento na cidade, né? E, lógico, o que eles estão fazendo lá? Estão cadastrando petista, meu amigo. Está achando que eles vão deixar qualquer um chegar lá no evento do Lula? Eles não são malucos, eles sabem que o pessoal vai vaiar o Lula, vai xingar o Lula de ladrão, vai jogar ovo no Lula. Então, eles estão fazendo um pré-cadastro de petistas para fazer, para comparecer na cerimônia do Lula, lá na festa do Lula, que ele vai fazer em algum lugar lá em juiz de fora. Lugar fechado, lógico, não pode fazer. Olha, como é que o Lula vai aparecer em lugar aberto? Não pode. Vocês viram esse negócio aqui no shopping? Isso aqui não foi o Lula, não, foi um grupo de petistas falando alguma coisa, um ato pró-Lula no shopping de Vitória, coisa e tal. O pessoal falou, mas xingou o Lula muito mesmo. O Lula não tem como aparecer em público, não tem jeito. Então, essa é a grande vantagem. Eles sabem que se a economia tivesse destruído completamente, não estou dizendo que a economia está uma maravilha, não, mas ela está melhorando, está bem melhor do que estava ano passado, ano retrasado. Está melhorando. E ano passado, ano retrasado, estava ruim por quê? Por causa de governadores e prefeitos que inventaram aquelas regras absurdas de pandemia. Então, o pessoal sabe que não tem jeito. Se está bem a economia, Bolsonaro vai se reeleger. Não tem o que fazer, né? E até a terceira via aqui, olha só, a terceira via está numa enrolação danada. A Simone Tebbitt agora quer o Dória para vice. Hum, é, Dória, se fosse você, pegava, hein, porque se ele está achando que vai conseguir alguma coisa mais do que isso, ser vice derrotado, não vai conseguir nada além disso, Dória. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.